A Paz de Jesus e o Amor de Maria Gente, vocês lembram que Lia teve uma filha chamada Diná? Pois é, vamos hoje ler o capítulo 34 de Gênesis, que fala sobre uma curiosidade que Diná teve e que por isso houve consequências tremendas que custou a vida de muita gente. Já ouviu aquele ditado que diz assim, a curiosidade matou o gato? Então, nesse caso aqui, a curiosidade de Diná levou à morte muitos homens da cidade de Siquem, em Canaá. Diná, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquem, filho de Emó, o Eveu, príncipe daquela terra, rapitou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Diná, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai e Emó, dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do traje que ele tinha feito à sua filha. Mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emó, pai de Siquem, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquem se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emó disse-lhes então, meu filho Siquem está enamorado de vossa filha. Daí-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dá-nos vossas filhas e despousai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Podereis estabelecer-vos e negociar nela e adquirir propriedades. De seu lado, Siquem disse ao pai e aos outros irmãos de Diná, acho eu graça aos vossos olhos e vos darei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu te darei. Contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquem e a Emó uma resposta dolosa, porque Siquem havia ultrajado sua irmã de Diná e lhes disseram. Dar nosso irmão ao incircunciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo, com a condição de que vos torneis como nós, e que todos os vossos varãos sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e formaremos todos um só povo. Mas se não nos quiseres ouvir e não vos deixar de circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emó e a seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emó e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos, assim, estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita quanto para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados, como o são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo será nosso. Aceitemos, pois, suas condições a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade, deixaram-se convencer por Emó e Siquem, seu filho. E todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também a Emó e Siquem, seu filho. Tiraram de nada a casa de Siquem e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, como nos campos. E levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi, Vós lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes dessa terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam, Porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? É, irmãos e irmãs, como vocês podem ver, a história foi pesada, e como eu tive que ler o capítulo inteiro, vou deixar para meditar com vocês amanhã. Por hoje, peço que, se possível, releiam esse texto e meditem o que vocês acharam da atitude de Diná, de ter ficado tão curiosa a ponto de querer ir conhecer as mulheres daquela cidade. Não dá nem para julgá-la, ela era a única filha mulher no meio de tantos homens. Certamente, sentia solidão e queria fazer novas amizades. Normal, né? Nós, mulheres, superentendemos essa necessidade de Diná. Que pena que ela não foi cautelosa e as consequências foram tremendas. Mas, continua aqui comigo, que depois de amanhã, vamos continuar falando sobre Diná, já que amanhã é quarta-feira e é um dia dedicado a falar das santas mulheres, reconhecidas pela Igreja Católica. Aproveita e já marca alguém aqui nos comentários para que essa pessoa possa também ter acesso a essas histórias das mulheres da Bíblia. Compartilhe esse vídeo nos seus histórias, nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho e receba as notificações para todo dia acompanhar, junto aqui comigo. Faça a evangelização acontecer. Agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se o Papai de Santos permitir.